Vocês mandaram sugestão de projeto de lei pelo Discord e nós debatemos e acatamos aqui dentro do gabinete. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra que você também entre no Discord, lá nos nossos grupos de discussão. E pelo amor de Deus, ó, não seja tiozão no nosso Discord, hein? Não é que só tem um grupo e que vocês não conseguem ter acesso aos outros. Vai lá, você vai entrar no nosso Discord, vai estar nesse link. Aí quando você clica nesse link, você vai pra um lugar que é só o grupo das regras. E aí você dá uma reaçãozinha no emoji de certinho, lá nas regras. Aí vai abrir os outros grupos, que eu tô vendo que tem uma galera aí que tá entrando e fala Ah, mas só tem uma sala, o resto tá tudo bloqueado. É só ir lá ver que tá as regras e aí você vai lá no certinho das regras e abre os outros grupos. Então, o nosso Discord, nosso Telegram também, que estamos utilizando aí como canal pra vocês e também pra tentar dar uma, fazer um pelezinho aí nesse corte de alcance aí do Facebook. Então, estamos usando o Telegram. E também Academia MBL, a melhor academia do mundo. Você vai ficar marumba, monstrão, fortão, tomar uns veneno. Entra aí no link da Academia MBL que você vai saber do que eu tô falando. Muito bem, então vamos falar aqui sobre os projetos que nós apresentamos por sugestão aí de vocês, sugestão do Discord. O primeiro projeto é o projeto que cria um cadastro nacional de e-mail. E-mail já é aquele número de identificação que seu celular já tem. A ideia é criar um cadastro digital que seja opcional e que caso a pessoa queira cadastrar lá o e-mail nesse site gratuito, digital, do governo, você vai lá, cadastra. E caso o seu celular seja furtado ou roubado, você já vai lá e aciona pra que automaticamente a operadora já bloqueie completamente o celular. A ideia é inviabilizar ou tornar muito pouco vantajoso furtos ou roubos de celulares pra fazer com que o e-mail, que é um número que já vem de fábrica em praticamente todos os celulares, possa ser utilizado também num cadastro nacional pra que você já bloqueie o funcionamento desse celular e pra que você já notifique automaticamente as autoridades de que esse celular foi furtado ou que foi roubado. É um serviço gratuito, um serviço opcional, você usa se você quiser, você não usa se você não quiser. E que foi uma sugestão que nós achamos aqui muito boa, descobrimos uma maneira de inviabilizar de forma legal em termos de projeto de lei. E então estamos fazendo esse cadastro de comunicação aí e que vai ser operado pela Anatel. Outro projeto é sobre a divulgação nominal de salários de servidores públicos. Hoje, como vocês sabem, os deputados e boa parte dos servidores já tem os seus salários divulgados nominalmente, só que apenas nós temos um problema, que é o seguinte, nem todos os órgãos públicos divulgam nominalmente os salários dos seus servidores, seja cargos comissionados, seja servidores efetivos. E como são todos pagos com o dinheiro do pagador de impostos, nada mais justo do que, assim como nós temos publicamente quem recebe renúncias tributárias, assim como nós temos publicamente quem recebe verbas de propaganda, quem recebe subsídios do governo, também ter, como nós temos a divulgação de parlamentares, ter a divulgação nominal de todos os agentes públicos, né? De todos aqueles que recebem dinheiro público pra que o cidadão saiba o quanto está pagando pra cada servidor. Já existem alguns tribunais que divulgam o salário dos seus servidores nominalmente, já teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal falando que essa divulgação, ela é constitucional, né? Não existe violação ao direito à intimidade, porque esse direito, ele é dirimido ali pelo princípio da publicidade, né? Que os recursos públicos e os atos públicos devem ser públicos, todo mundo deve ter acesso a eles. Então, nós estamos criando esse projeto aí, a sugestão de vocês, pra que seja obrigatória a divulgação nominal do salário de todos os servidores públicos, de todos aqueles que fazem parte da máquina pública. Também por sugestão de vocês e complementado aí por uma conversa que eu tive com o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, nós vamos apresentar, nós apresentamos, aliás, projeto que vende os apartamentos funcionais, né? Os deputados têm direito aqui ao apartamento funcional, vocês, como bem sabem, eu prometi abrir mão e abrir mão durante o mandato do apartamento funcional e do auxílio moradia. E o projeto, sugestão de vocês também, complementado aí com uma ideia aí do ex-ministro da Educação, sugeriram a venda dos apartamentos funcionais e com o dinheiro da venda desses apartamentos, a criação de um fundo que vai complementar o financiamento da Educação Básica no Brasil, vai complementar o Fundeb, né? Ou seja, a gente cria um fundo de investimentos com o dinheiro que for arrecadado, vai ser cerca de 2 bilhões de reais com a venda de apartamentos funcionais e com os dividendos, né? Com o lucro que esse fundo vai dar, todo revertido para Educação Básica. Outra sugestão muito interessante aí que foi dada e que agradeço também aí o ex-ministro Mendonça Filho por ter também compartilhado essa ideia com a gente e vocês que também enviaram ideias semelhantes aí sobre os apartamentos funcionais. Então, outras ideias que vocês tiverem, outras propostas que vocês pensarem aí, pô, será que dá para... Às vezes tem uma coisa que você não sabe se pode se tornar lei ou se não pode. Lá no Discord vai estar lá o nosso queridíssimo Panelli, nosso jurista, advogado, doutor, vai estar lá para responder se pode, se não pode, se é só o Presidente da República que pode apresentar, tem projetos, principalmente em relação a aumentar ou diminuir a alíquota de imposto, só o Presidente da República pode. Criar ou extinguir cargo, só o Presidente da República pode. Então, tem coisas que só o Presidente pode, ou só o Judiciário pode, só o Presidente do Supremo pode. Enfim, tem coisas, os milíndres legais que ele vai responder para vocês e se for possível apresentar os projetos, ele traz aqui para o gabinete, a gente discute e aí apresentamos as melhores ideias. Beleza? É isso aí, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho